DJ Soul, DJ Shalom Direto de Jantina pro botão DJ Shalom Vai, toma, toma! Toma, toma! Vai, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Vai, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Eita, no mercado do pai E aí, gente, gente, cara Tem cara de santa, de santa tem nada Vai brotar no meu abim pra sentar na vara Ela tem cara de santa, de santa tem nada Vai brotar no meu abim Solta pra sentar na vara Tem cara de santa, de santa tem nada Vai brotar no meu ab repassitana Vá praça um cara De Santa, de Santa Vai brotar no meu ab repassitana Baile de shalom não é Halloween Mas se tu brotar Sos ter bala, doces e travessura Ipiranha mamando na rua É bala, doces e travessura Ipiranha mamando na rua Bile de shalom não é Halloween Mas se tu brotar Sos ter bala, doces e bala Doces e bala, bala, bala Doce, bala, doce, bala, doce, bala, 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 doce, bala Não quer de bola Bala, 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 doce, bala, doce, bala, doce, bala, bala, doce e travessura Baila do Xaló não é Halloween Mas se tu brotar, assusta é bala, doce e travessura Mas faça de cima aqui que Xaló, caralho, só lança a brava Eita, é a metralha dos baile, só Mandelão Obrigado.